Vai começar o Mundial de Clubes e Gabigarra vem em busca do seu bicampeonato nesse campeonato, já que pelo Barcelona na sua chegada ele venceu o Grêmio na final do Mundial daquele ano. E fato que eu estava esquecendo de mencionar isso, obrigado a todos vocês que comentaram em peso aqui para me lembrar desse episódio. Tem rumores bem fortes que Gabigarra pode jogar o Mundial agora em semifinais, caso a gente chegue à decisão ele possa estar sim de saída do Barcelona para tentar uma outra coisa, porque a janela vai abrir logo na sequência e ele quer, mano. É o grande objetivo, não dá para esconder de ninguém que a gente está almejando ser o melhor do mundo e parece que no Barça está tendo um preconceito. Uma outra coisa que eu vou fazer é tirar o calvo garra agora, vamos mudar o visual, vamos voltar aos tempos, tem muita gente pedindo. Seguimos com o cabelo na cor loira, mas voltando àquela época do tempo do Bochum, né, que a gente utilizou esse penteado ali e a galera curtiu bastante e parecia com o do Ronaldinho Gaúcho. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gabigarra, a estreia no Mundial de Clubes da FIFA diante do Outrad, aparentemente, realmente, o Benzema regenerou, voltou para o Real, né, não está aqui no time árabe. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais aqui no YouTube. Aí o Outrad está com o time forte, batida, Gabigarra, manda para escanteio. Se hoje em dia você acha que os times árabes já estão ficando fortes, né, fazendo várias contratações ali históricas, imagina no tempo que estamos aqui, 2029 barra 2030, eles estão com grana no bolso. Então é ficar ligado para a gente não passar vergonha nesse Mundial e ser eliminado nas semifinais. Olha o Bruno Henrique, onde ele está, cara, tá, mano, é o Bruno Henrique, mas não é o do Flamengo, né, é aquele que jogou pelo Palmeiras e está voltando aí ao futebol brasileiro. Tem tabelinha, tem mais uma jogada, olha para a área, não cruza, Barcelona só cercando de momento. Aí o Bruno Henrique tocou para o Asmari, Gabigarra, ele, 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 agarra. Tem tabela, dominou, camisa 14, na hora de vai ter o Araújo e tinha mais dois e o Barça de cercando. Vamos pedir essa bola para a gente organizar o time, mas é um maluco, olha só, velho, eita, tem hora que você passa raiva com esse time nesses recuos perigosos. Mais uma jogada, recuo de bola com o Gabigarra, marcação, estava ali, eu já ia dar uma bicuda. O Salah Paraguaio ali estava em cima, velho, já pensou ele pegasse essa bola? Juizão encerra o primeiro tempo no momento certo. Aí o Asmari vem fazendo jogada, o Alwit Had está tomando conta do jogo e olha o perigo, tocou, vem batida em cima do Araújo. Bateu na bunda dele e volta aí para o Alwit Had, Bruno Henrique com o Vega, já tem o Romarinho lá na ponta esquerda esperando essa bola. O Dallas está tranquilo, volta com o Barça. Se está marcado, cara, ripa para frente. Senhoras e senhores, Gabigarra preparado para cobrar essa falta, hein? No último episódio a gente bateu uma bem próxima, mais próxima da carreira. Será que agora vai ser uma extremamente próxima ali no meio círculo da grande área? Bora ver, bora ver. Ah, não é agora, não é ele. Vamos lá, quem bate? Claudinho preparado, deixou para o companheiro que explodiu ela na barreira. Barcelona tem o rebote, vai firme e forte, vamos ganhar esse Mundial. Ah, se não, né pai? Aí é de matar, cara. Como que o maluco dá uma dessa? Vai chutar para o gol, eles não chutam. Gabigarra já voltou e já pede para o time marcar direito, ó. Tem bola na linha de fundo. Olha o perigo, olhou, caprichou, mandou para fora. Bora! Que contra-ataque do All It Hard. Na verdade teve um desvio, hein? É escanteio que agora sim já mandado. Bruno Henrique vai pegar a sobra. Tem alterações nos dois times, hein? Olha o desvio. Bica. Isso, garoto. Firme e forte. Vamos lá, Barça, para o contra-ataque. Está acabando o jogo por enquanto. Prorrogação, o Klaus vem trazendo ela, o Barcelona marcando em cima. Caprichou, mandou na primeira trave. Caraca, moleque. Temos aí o contra-ataque. Vai todo mundo do Barcelona para o ataque. 45 do segundo tempo, dois de acréscimo. E o Araújo cai dentro do gol do All It Hard. Deita ali junto às redes para lamentar esse lance. Dá uma conferida como saiu. Cruzamento para ele. Cara, embaixo do gol. Não era nem cabecear. Era só deixar a bola bater na cabeça, cara. Era só escorar essa. Mas não aconteceu isso. E a gente está indo para a prorrogação. O It Hard tem aí mais bola recuada para o Garra. Olha só o bolão que a gente mandou de primeira, malandro. Se tivesse mais alguns segundinhos e esse jumento do Rafinha não tivesse impedido, a gente teria um bom ataque. Só falta o juizão dar mais um ataque, né? Já estourou o tempo. Pode acabar, seu juiz. Seu juiz. Seu juiz. Seu juiz. Seu juiz. Ah, está achando que esse juiz é maluco. Vamos para a prorrogação. Eu sabia que ia ser um jogo difícil passando quase 10 anos aí, né, velho? É, dificilmente o All It Hard estaria fraco. Aí, tomou. Ah, velho. É de matar, cara. É de matar. Saída de bola. Olha só o que ele fez, cara. Deu a bola e o maluco veio correndo. Saiu sozinho, mano. Sozinho. E é assim que uma zebraça acontece o Mundial de Clubes. Ainda bem que a gente ganhou aquela edição lá contra o Grêmio. Porque o All It Hard mete 2x0 na prorrogação, cara. É, cara, humilhação, humilhação é pouco para esse jogo. O time foi todo para o ataque, né? Era normal para tentar. Mas aí eles metem o terceiro. 3x0. 4x0. 4. Cara, não estou brincando. Não estou de sacanagem. Não estou de zoação. Então, 4x0. 4x0 para o All It Hard. Caraca, mano. Nenhuma dessas tinha como a gente defender, né? Ah, mano. Pegamos ainda. O que seria 5? Acredite se quiser. Veio jogada, veio ali. Ficou cara a cara. Gabigarra. A gente teve que se esticar todo. Depois dessa humilhação no Mundial, a gente vai ter que vazar do Barça. Não vai ter condição, vai. Não vai ter como a gente permanecer nesse time. Oh, é verdade que ficou 0x0 o tempo normal, né? Mas desde o início só deu ao It Hard. E vem mais uma. 5! 5x0, velho. Bizarro. Que isso, cara? Que isso? A maior humilhação da nossa carreira. E a gente não vai para a final contra o Lanús, que meteu 3x0 no All Ali. Aí temos a disputa do terceiro lugar e essa a gente venceu por 2x0. E, ó, o All It Hard está tão forte que meteu 4 e também no Lanús. Vai abrir a janela de transferências e o melhor jogador da Ásia do mundo é o Koroque. O melhor jogador da América, o rei da América, é o Eric Lopes. Eis que o Real Madrid começou a dar uma tropeçada e a gente encostou na La Liga, hein? São exatos 5 pontos apenas. Apareceu uma oferta oficial do Borussia Mönchengladbach. Que isso, mano? 88 milhões. Eles estão com grana, mas a gente já recusou o City, o Real Madrid em temporadas passadas. Seria, mano, o início do fim, né? Aceitar uma oferta dessa para um time que só tem um centroavante. E, véi, é muito ruim de fazer gol com 3 atacantes. Imagina só com um único atacante. Borussia tem o Ângelo, né? Que já está com 27 anos e 84 de over. Revelação do peixe. E após esse bexame na prorrogação, é sempre bom lembrar, né? Que no tempo normal a gente segurou 0 a 0. Mas bora que bora. Copa do Rei, quartas de final, diante do Celta de Vigo. A única competição que a gente ainda não venceu com a camisa do Barça. E, mano, sei não, hein? Pode ser o início da nossa decadência. Recebendo ofertas de times, entre aspas, bem menores aí no cenário mundial. Como é o caso do Borussia Mönchengladbach. Jogada do Barça. Chegamos aí para o ataque. Bora. Primeiro jogo é no mando de campo do Celta. Recebeu, ganhou ali. Bateu bonito. Mas o goleirão estava ligado. Ficou de frente. Preparou ali. Olhou, bateu, colocado. Explode na zaga. Mais uma bola sobrando. O Gumalo. Ele rola. Vem tabela. 1, 2. O Bebé caprichou. Mandou, desviou. Gabigarra. Segurou essa. Não segurou, né? Mas defendeu. Chegou na área. Cruzamento. É gol do Celta. Pelo amor de Deus. Pediu para tomar, né? Eles estão batendo. Metralhando aí desde o início do jogo. E agora não deu para o Araújo marcar. Passou dele. Estava o camisa 23 ali. Atrasado no lance. E 1x0. Ficou sozinho. E sozinho ele ficou depois do chute também. Porque ninguém do Celta vai abraçar esse maluco. Depois desse gol inacreditável que ele perde, ó. Ficou sozinho, cara. Deu para dominar, preparar o chute e isolou. Aí o Mujica novamente, ó. Vai olhando para a área. Meteu no primeiro pau. Não tira a defesa do Barcelona. Foi no suspiro final. Cobrança curtinha ali no bico da grande área. Outra cabeçada. Mais uma sobrando. O cara deu uma de zagueiro. Ao invés dele bater para o gol, ele tentou tocar para trás. Vai acabando o jogo. O Celta dominando. Essa eu vou ter que sair. Vamos lá, Gabigarra. Defesaça. Ele tentou meter um gol de cobertura. E agarra de novo. Lindo, lindo demais esse lance. Às vezes eu não saio, cara. Como foi contra o All It Ride. Porque eles sempre metem essa bola de cobertura. Dessa vez a gente saiu no tempo certo para alcançar. E fazer uma defesa para nos deixar muito vivos para o jogo da volta. E já estamos aqui no jogo de volta. Agora no Camp Nou. Na verdade são oitavas de final da Copa do Rei. É porque o Celta já é um time forte. E por isso a gente está jogando. Já temos o primeiro ataque ali. Embola pela esquerda com o Keno. Vem trazendo dentro da área. Tocou para o Elliot. Que isso. Chute certeiro. O Barcelona faz 1x0. E nesse momento a gente está empatando o agregado. Graças a defesaça. As duas defesaças do Garra no final da última partida. Temos mais uma jogada. Quem sabe para meter o 2x0. O Keno vem. Sempre com ele as jogadas ali da esquerda. Só que dessa vez ele foi fominha demais. Celta tenta esboçar ali um contra-ataque. Vem, hein. Olha o Ronei. Dominando dentro da área. Está sem espaço. Voltou. Vai com o Celta. Caiu. Pediu o pênalti. Ele vai dar. Ele vai marcar o pênalti. Aparentemente ele está dando o pênalti. Vamos ver o lance. Olha só a jogada. Cara. É, foi, mano. Eu acho que foi. Mas ele está invertendo. Ele está dando falta de ataque do Sevilha. Polêmico demais, hein. Já estourou o tempo de acréscimo. Olha o Barcelona para fazer 2x0. Capricha. Mbappé. Na cara. Sozinho. Literalmente sozinho com o goleiro. Ele me chuta essa para fora, velho. O Garra como capitão vai descer a napa em cima dele. Uma jogada aí para o Barça. Gabi Garra já pede essa. Vamos olhar as melhores opções. Aí o moleque já vai no talento com o Elliot. O Barcelona não para de pressionar e com o Keno. Outra jogada que ele vai partindo para cima. Cruzamento. Era bom demais. Ah, o Mbappé hoje. Vou te falar. Temos mais. Oh, presente aí. A jogada nossa e não do adversário. Tem ali o tapa na profundidade para o Keno. Oh, meteu um segundo do Barça. 2x0 e 2x1 no agregado. Aos 39 do segundo tempo era o gol que faltava, né? E o treinador perdeu a paciência com o Mbappé. Colocou o Yuri Alberto no lugar dele. Só manda Gabi Garra. Disparando. Olha o Garra aparecendo para dominar. Fintou bonito. Vai meter um golaço. Sem querer a gente fez o drible da vaca, cara. Eu tinha que ter batido de cavadinha. Na moral, seria... A gente superaria aquele golaço que a gente meteu no último episódio. E é isso, ó. Classificados aí para as quartas de final. Onde teremos um clássico contra o Espanhol? O Espanhol é mais clássico contra o Real Madrid, né? Perdemos na La Liga. Por 1x0 a gente tinha encostado no Real. E com essa vitória, caso acontecesse, a gente empataria ali, véi. Ah, pelo amor de Deus. Que tropeço. Real Madrid empatou. Último jogo a gente venceu. Um pontinho é a diferença. E se liga, esse zagueiro acaba de ser contratado aí pelo Barcelona. 18 anos de idade. Marvin Friedrich. 70 de over. Com certeza o cara vai crescer muito. Ah, e não é só ele, ó. Gustavo Scarpa, depois de se aposentar, renasceu e também foi contratado pelo Barcelona. 70 de over, 17 anos. E opa, tem oferta pelo Gabi Garra. Será que é um gigante europeu? Não é nada, cara. É oferta aí do nosso agente diante do Corinthians. É, mano. Realmente o nosso patamar ali de times parece que diminuiu no meio dessa temporada. Não sei se até o final a gente já recebeu ofertas de Real Madrid, City, mas ultimamente, cara, ó. Oferta oficial do Borussia e o nosso agente conseguiu com o Corinthians. Borussia Mönchengladbach, cara. Nem o Dortmund que a gente já também tinha recebido oferta. O Corinthians joga com três atacantes. É um time mais ofensivo. O Renato Augusto ali, ó, 22 anos, já se aposentou um tempasso, mas tá ali, renasceu no Corinthians e tá com 86 de over. O time deles não tá nada, nada fraco pra disputar uma Champions, aliás, uma Libertadores, né, que a gente nunca conseguiu. E aqui na vida real o Luan vazou, foi pro Grêmio, mas no Corinthians ele renasceu e foi contratado de novo. Aí chegamos ao último dia da janela e eu quero saber de vocês o que a gente faz da carreira do Gabi Garra. Terminamos essa temporada no Barcelona, tentamos entrar em outro grande clube europeu pra ir pra mais uma temporada ou duas, quem sabe, antes de voltar pro futebol brasileiro ou a gente já deve aceitar essa oferta do Corinthians e voltar a jogar no nosso futebol. Deixa nos comentários, tamo junto e até a próxima!